Oi, pessoal! Hoje a gente vai gravar a vida da fábrica de... Slime! E você ganhou no dia das... Crianças! Olha aí! Animada? Sim. De quem que você ganhou esse presente? O Bernardo e o Davi! Seus primos, né? Vão abrir então, pessoal, ver... Sim! Já deixa seu like e se inscreve no canal se não for inscrito. Sigam o Instagram do Dadinho Oficial! Isso! Vamos lá, então, gente! Sim! Gente, é muito bem... Que isso? Ah, deixa eu ver... Esse negócio aqui. Que isso, Jenny? Eu acho que é o Neon pra virar no escuro! É o Neon! Vira no escuro, filha! Olha aqui que legal, gente! Tem as colas, o glitter, o corante, que são todas essas cores... O borax... É verdade! O borax, a cola e tem essas coisinhas aqui, ó! Tem bolinhas pra colocar na slime, o botinho pra preparar, a colherzinha e o Neon, que a Jenny tá muito selecionada! Vamos começar a fazer, então? Sim! Preparada? Sim! Então, vamos lá, gente! Primeiro, pega o borax, ó, a gente... É, primeiro a gente prepara o borax! Pega aqui... Isso! A Jenny vai abrir o pacotinho... Aqui, né? Uhum! Pode abrir! Isso! Aí, Jenny, pega uma espatulazinha de madeira... Uma colherzinha... Uma colherzinha... Coloca aqui na mesa, o pessoal vê! O pessoal tá curioso pra ver! Vem aqui! Tudo aqui! O saquinho também! Ó, a bolinha, né? Se ela quiser por bolinha, tem a bolinha... Pega um potinho desse aí, né, Jenny? É dois, né? Um só, pra preparar um borax só! Porque vem dois borax, um potinho pra cada borax! Ah, não tô conseguindo separar, não? Ixi, peraí! Peraí, deixa eu! Vai, força! Ah! Um copinho desse aqui, que a gente vai preparar o borax! Olha aqui, gente! É o negócio do Neon! Ah, é o Neon! Isso mesmo! É tipo um fluorescente, entendeu? Aí no escuro brilha! No escuro vai brilhar! Vamos fazer? Então vai! Pega o borax, filha! Põe uma colherzinha de borax! Só um pouco! Deixa eu te ajudar! Pega aqui a colher! Deixa eu virar na colher! Vira! Toda! Isso! Põe lá no potinho! Aqui? Isso! Qualquer um! Isso! Agora nós vamos colocar água! Deixa eu fechar aqui agora! Que sabor isso! Dá pra fazer quatro vezes! Agora a gente coloca a água até essa marcação aqui, ó, gente! Aonde? Aqui ó, tá vendo a marcaçãozinha aqui? Tá nela! É tudo? Pode! É 30? Não, pode colocar! Aí, mais um pouquinho! Mistura! Vamos ver se estuda demais! Mistura! Tá bom! Pode misturar! Até sumir todas as pedrinhas que estão aí dentro! Pode misturar! Isso! Legal? Prontinho, Jenny? Sim! Os cachorros não param de latir! Ó, a Jenny misturou, tá, gente? Tudinho aqui! O borax na água! Ih! Os cachorros, gente! Ignorem os cachorros! Nós vamos colocar uma musiquinha pra ela misturar a cola e a tinta! Jenny, pode pegar a cola... E uma tinta! Qual corante você vai escolher, Jenny? A verde! É, mas a minha cor preferida é o amarelo! É amarelo, né? Mas eu quero o verde! Quer o verde hoje? Então vamos misturar a cola! Ó, vai lá! Pode pôr tudo! Tudo, tudo! Gente, ela é muito transparente! Olha você, Jenny! Mais diferente da nossa daqui, né, Jenny? É! Olha aqui o borax! O borax tá pronto! Agora pode colocar a tinta, amor! Tá! Prontinho! Aí, gente! Agora a tinta! Aí! Agora põe o quanto você quiser, até dar a cor que você quer! Isso! Gente, é muito neon as cores, olha! Que incrível! E aí você vai misturando, filha, pra ver se tá o tanto que você quiser! Vai lá! Hum, tá, mãe! Mistura! Vou botar a cor pequena! Não? Então pode colocar mais! Isso! Força! Eu acho que é tudo! Pode pôr? Acabou! Acabou! Agora mistura! Nossa! Que cheque! Animada! Tem espuma! Espuma? Não! Não precisa! É a fábrica de slimes! Ela já vem toda preparada! Ah, meu Deus! Nosso sonho da Jane foi fazer uma assim! Transparente! Olha pra você ver que incrível! Legal? Vamos colocar agora o borax? Já? Já! Legal, né? Vai colocando aos poucos, tá? Até dar consistência! Isso! E mistura! Meu Deus! Mostra! Quer colocar um pouco do neon, filha? Você vai querer colocar? Vamos pegar? Vamos! A gente não vai gastar o neon delas tudo! Mostra pro pessoal como é que é o neon! Aqui ó, gente! É um pacotinho, tá vendo? Com esse pozinho aqui de neon! Coloca o teste que você achar! Animada? Uhum! Ó, gente! Virou o plastiquinho! Você não prefere virar o plástico, não? Não! Tá bom, né? Mistura pra gente ver! Incrível! Mistura, 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 mistura! Vamos cair! Gente, olha aqui! A gente ligou a luz, vou mostrar o pozinho pra vocês! Olha o pó de neon, gente! Pra ver a tudo? Eu acho que sim! Olha pra você ver! A sua ainda não tá fluorescente! Olha o pó, gente! Mistura aí pra gente ver! Nossa! Agora mistura! Deixa eu misturar? Vai! Olha, gente! Gente! Jenny! Mais um pouquinho! Mais um pouco! Pode tudo? Pode! Pode colocar! Aí! Gente, que incrível! Olha, Jenny! Apaga a outra luz! Pra eles verem! Tá! Olha, gente! Olha aqui! Esse verde que vocês estão vendo mal, mal, mal! É a slime da Jenny! Para de misturar, Jenny! Vou mostrar pra pessoal! Olha, gente! O único ponto de luz que vocês estão enxergando é a slime! Voltamos, gente! Gente! Olha aqui! Eca! Eca! Tá parecendo uma meleca! Eca! Tá parecendo uma meleca! Pode ir misturando a mão já! Deixa eu ver aí! Não! Acho que pode, hein, Jenny! Vamos arredar o borax! Olha, gente! O borax dilui todo! Olha! Virou uma aguinha! Vamos colocar aqui e vai! Mistura! Que show! E aí, Jenny! Como que tá? Legal! Ah! Legal! Vai! Deu certo, Jenny! Sim! Agora eu vou pôr a bolinha! É uma bolinha? Mexe ela! Todo mundo vê! Precisa de mais água pra ficar mais molinho ou mais o borax? O que você acha? Tá bom! Estica, pessoal, vê! Olha, gente! Estica de novo! Faz barulhinho, pessoal, vê! Aprovado, Jenny! A fábrica do slime! Show! Vou colocar a bolinha! E aí, Jenny! Mostra aí! Ela vai colocar a bolinha agora! Ah! Ai, que legal! Gente, olha aqui! Olha aqui, gente! Eu misturei muito! Aí ficou assim, ó! Ó! Tá ligando na caixa! E aí, gente! Eu tô sentindo muito dor! Aí precisa pôr água que fica mais... Macia! É! Olha, gente! Ela pôs a bolinha! E aí, Jenny! Com a bolinha! E as bolinhas estão saindo, filha! Captura as bolinhas, filha! Corre! Corre atrás das bolinhas! E aí? Tá fugindo! Ó! Tá! Deu? Uhum! Mostra, pessoal, como é que ficou com as bolinhas! Ai, gente! Olha que legal! Olha aqui, gente! Esse daqui é um diamante! Mostra, pessoal! Hum! Tava aí dentro também! E mostra como é que ficou, gente! Olha aqui, gente! Olha! Olha aqui! Que legal! Cheia de bolinha! Ah! Ela apaga a luz! Apaga a luz pra todo mundo ver? Uhum! Então tá, hein! Olha aí, ó! Gente, olha aqui! Olha, gente! Quer ver? Um ponto aqui na minha mão! Olha, gente! É neon mesmo, gente! Jenny, estica aí pra eles verem! Estica! Olha, gente! Que mágico! Ó! Ela vai pôr na mão dela, gente! Mostra, põe na mesa, pessoal, vê, Jenny! Deixa eu mostrar! Olha, gente! No escuro, ó! Brilhando! Estica a última vez! Uhul! Super neon, gente! Gente! Vocês viram como que brilhou no escuro? Nossa! Olha! E aí, Jenny! O que você achou dessa fábrica de slime? Legal! Olha aqui, gente! Vou fazer uma bolha! Eu não fiz ainda! Eu vou fazer uma bolha! Ó! 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 Ai! De novo pra eu fumar! Não peguei! Vai! Vai, Jenny! Estourou, vai valer! Estica, pessoal, vê! Gente, a slime é ótima, tá? Ó! Opa! Ó, gente! Tá muito boa! Uhul! Valeu, Jenny! Então, Jenny, conta aí! Valeu o presente? Sim! Valeu muito! Você gostou? Muito! Mostra aqui, ó, gente! Então, a fábrica de meleca de slime Vem com tudo pra gente fazer Com o presentão dos filhos da gente Dia das Crianças Ela escolheu a neon Que brilha no escuro Que vocês viram Super estica Ótima, né, Jenny? Sim! Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Siga o Instagram Mundo da Jenny Oficial Derrubou a caixa Então, gente, valeu Vocês que chegaram até aqui no final Espero que tenham gostado da slime Olha pra vocês virem Muito legal, gente Sério mesmo Vale a pena, né, filha? Presentão, não é? Então, beijinho, gente E tchau, tchau! E a gente vai gravar outra cor depois, né, Jenny? Sim! Então tá, beijos! Beijos! Tchau!